Está aberta a chamada pública para empreendimentos coletivos da agricultura familiar que tem o interesse em participar das praças Brasil Saudável e Sustentável durante as Olimpíadas Rio 2016. A ideia é promover uma campanha de consumo consciente para sensibilizar consumidores finais e aumentar a demanda por produtos orgânicos e sustentáveis produzidos por agricultores familiares. O envio das propostas deve ser feito até o dia 2 de março.